As pessoas foram acostumadas a sentir medo de grandes criaturas, sendo enormes predadores ou tão bizarros que ninguém fazia ideia de que eles existiam. Todos temem aquilo que conseguem ver, mas é aí que mora o perigo, pois pequenos insetos podem conter venenos ou transmitir doenças que podem levar a morte. Então no vídeo de hoje vamos apresentar 7 piores insetos que existem no mundo. Salve, salve rapaziada, meu nome é Digo Black e este aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente trouxe aqui 7 piores insetos que existem aí no mundo. Tu conhece algum inseto que é muito desgraçado ou filoso? Cara, de cabeça assim, algum tipo muito diferente, eu não lembro. Os insetos que eu sei são meio que os normais assim que todo mundo pensa. Fala um então. Barata. Barata é venenoso? Muito, eu acho que existe alguma. Alguma barata venenosa? Ah, não sei pô, tu tá falando? Então, eu acho que existe alguma que seja muito venenosa. Não é essa que a gente vê, eu acho, tipo, ah, toda hora, assim, apareceu em casa. A gente pode até trazer um vídeo aqui sobre barata, né? É um bicho asqueroso, a gente pode trazer aqui, né? Eu acho que essas que aparecem de vez em quando, assim, meio que do nada, não vão ser muito venenosas, mas acho que existe alguma que possa... Não, pode ter, pode ter. Pode ter alguma barata que deve matar. Pode ter uma barata que deve matar. Essas baratas que não matam, já matam pessoas de susto, né? De medo. Tem gente que, tipo, se desespera por uma barata, então. É foda, é foda. Mas no vídeo de hoje a gente separou aqui sete insetos que existem aí no mundo. Mas antes de tudo, eu já vou pedir pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, que a gente tá com a meta aí de bater 150 mil inscritos, né, Filos? Isso aí. Aham. E também ativar as notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo que saia aqui no canal espalhável. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Na sétima posição, a gente colocou a formiga cabo verde. A formiga cabo verde é muito conhecida por seu tamanho gigante e a sua picada muito severa. Ela tem uma picada muito dolorosa. As formigas dessa espécie têm tamanhos entre 18 e 25 milímetros, que seria mais ou menos 2 centímetros e meio, as maiores, né? E elas têm uma coloração ali que muitos dizem que é parecida com as vespas, meio avermelhada e escura, né? Seria um tom avermelhado e escuro, mas puxado pra um bordô, quase, digamos assim. A formiga cabo verde, ela pode ser encontrada em Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e também no nosso Brasil. Porém, essas formigas, elas gostam de altura, né? Então, seus ninhos são pequenos, né? Tendo até 100 formigas na sua colônia e eles são construídos em elevações que variam do nível do mar a 750 metros, então elas gostam mais da montanha. Onde alguns pesquisadores até já coletaram essas formigas em altitudes a mais de 1.500 metros, então elas realmente gostam de estar lá em cima do morro. A rainha dessa espécie, ela é um pouco maior que as operárias, né? Isso por causa da produção ali dos ovos. E as operárias, como eu disse, né? Que ali as formigas têm um tamanho diferente, né? Elas são diferenciadas ali pela divisão do trabalho, onde as menores cuidam dos ovos e das larvas e as maiores, eles serão as que vão servir como soldados protegendo o ninho. Ou também elas vão fazer outros trabalhos, como exploração e busca de suprimentos. Então, vamos falar da picada dela, filhos, que em inglês, essa formiga aqui, ela é chamada de Bullet Ant. Por quê? Bullet Ant, pra quem não conhece, né? Traduzindo aqui pra galera, é formiga bala. E isso porque a sua mordida é tão dolorosa que muita gente que já foi mordida por ela considerou a mordida dela como um ferimento de bala, como se tivesse levado um tiro. Olha só, imagina a dor dessa desgraça. Ela, inclusive, foi classificada por Justin Schmidt, que é o etimologista americano, com uma classificação de 4 ponto mais, tá ligado? E isso que ele tem uma tabela, né, de classificação de dor causada por insetos, que vai de 1 a 4. E ela foi classificada com 4 ponto 0 a mais. Então, tipo, ela é a mais, a picada dela é muito a mais. Ele, inclusive, descreveu a dor como estar andando sobre o carvão em chamas com um prego enferrujado de 3 polegadas, enfiado no seu calcanhar. Olha a dor dessa mordida. E o pior não é isso. O pior é que a dor pode deixar a vítima ali agonizando entre 12 a 24 horas após a picada. Então, a pessoa fica ali agonizando entre 12 e 24 horas. Mas o que não preocupa é que essa picada, né, é muito dolorosa, mas ela não é fatal para os humanos, né? Porque o caso por um animal deve ser muito fatal, porque elas atacam realmente com ferocidade os animais. Uma curiosidade que a gente pode trazer aqui para vocês é que algumas populações indígenas da Amazônia, no Brasil e na Guiana Francesa, usam a picada intencionalmente dessa formiga. Imagina, filhos! Ela é usada em ritos de iniciação para crianças, no início ali da puberdade, e também para cerimônias para a obtenção de maior status social. Aqui na nossa exposição, a gente colocou a mosca Tissé-Tissé. A origem de seu nome vem da língua da África Equatorial, onde é encontrada desde o leste do Senegal, do lago Chádia, e até o lago Vitória, que fica ao leste. A umidade ali que tem no local favorece o aparecimento de insetos das mais diversas variedades e espécies. Mas a picada ali da mosca Tissé-Tissé é uma experiência muito, extremamente desagradável, né? Isso porque ela não é uma picada de um mosquito ou de uma mosca comum, né? Que podemos dizer aqui que ele insere, né, a sua língua fina diretamente no sangue da pessoa ali. E aí, muitas vezes, a gente não consegue perceber, né, que o mosquito vem ali. A mosca Tissé-Tissé é diferente, tá ligado? Ela tem uma língua serrilhada que ela não penetra, assim, na pele. Ela rasga a pele, tá ligado? E começa a sugar o sangue. Então, tipo, é muito dolorido já aí. Não tem como não reparar, então. É, não tem como não reparar. E para piorar a situação, a mosca Tissé-Tissé é a transmissora do tripanosoma brucei, que é o tripanosoma causador do sono. Essas moscas, inclusive, elas são encontradas apenas em áreas rurais lá na África. Então, após ali a picada inicial da Tissé-Tissé, os sintomas da doença do sono muitas vezes começam com febre, dores de cabeça e dores musculares. E à medida ali que a doença avança, os infectados ficam cada vez mais cansados. E é por isso que o nome da doença seria a doença do sono. Ela faz também ali a vítima infectada ter alterações de personalidade, confusão mental grave e má coordenação motora. Então, ela começa ali já a ficar debilitada. Além também ficar muito cansada, tá ligado? Então, realmente deve ser uma doença muito triste. E embora a medicação ajude, alguns tratamentos são tóxicos e ainda podem ser letais para o paciente. Especialmente se eles forem ali ministrados depois que a doença já alcançou o cérebro. Então, aqui a gente pode dizer que a doença do sono ali, ela tem três fases distintas. Que a primeira seria a picada da mosca Tissé-Tissé. Na segunda etapa, que já não foi identificada na primeira, que foi ali a picada, né? Que no caso, quando você for mordido pela Tissé-Tissé, é bom você já correr para o hospital para poder tratar esse ferimento. O parasita ali que já aparece no líquido cefalorraquidiano e em três membranas que envolvem o cérebro, né? Conhecidas como meningia, que são ali as membranas que envolvem no cérebro. O parasita já é encontrado nessas membranas, então já é um caso avançado da doença. E na terceira fase, né? Que é a pior de todas, que é onde as fronteiras de proteção do cérebro ali se quebram, né? Por causa desse parasita. E uma invasão em massa de triponossomas atravessa a barreira de sangue e cérebro atacando, né? Então esse parasita ataca ali o cérebro e esse é o estágio final ali, onde a vítima acaba falecendo. Na nossa quinta posição, a gente colocou a Vespa Mandarina. A Vespa Mandarina, também conhecida como Vespa Gigante Asiática, é a maior Vespa do mundo. Mano, já viu uma Vespa? Eu acho que já, não sei se... Mano, quem já viu uma Vespa, com certeza vai lembrar, mano. Porque uma Vespa, mano, é um bicho que tu só olha e já dá um medo. Agora tu imagina ver a maior Vespa do mundo. É. Mano, é tenso, tá ligado? Só que ela é nativa lá da Ásia, sendo então encontrada na China, em Taiwan, Laos, Tailândia, Camboja, Mianmar, Vietnã, Nepal, Índia e Sri Lanka, sendo também encontrada hoje em dia no Japão. A rainha, que é a maior delas, mede cerca de 5 centímetros, mano. Mano, 5 centímetros por um incêndio até é muito grande, tá ligado? Enquanto as operárias medem entre 3 e 4 centímetros, que também já é grande, mano. 5 centímetros eu acho que é isso aqui, não é? É, muito assustador. Eu acho que é por isso. Eu também tava fazendo aqui com a mão pra ter noção e... Isso de corpo, tá? Isso aqui de asa é quase um passarinho, mano. É, eu sairia correndo... Nossa, mano, imagina. Tranquilamente. Você tá doido, tá ligado? E os machos são muito semelhantes às fêmeas, mas eles não têm ferrão. Mas eu digo que eles são semelhantes em aparência, tá? Não em tamanho. E como eu falei que elas são grandes e elas podem ser muito assustadoras, essas Vespas em grupo, elas podem sim atacar e dar muito problema pros seres humanos, tá ligado? Onde elas causam cerca de 50 mortes por ano só no Japão. As mortes dessas pessoas estão envolvidas ali por envenenamento que estão relacionados principalmente ao choque anafilático ou parada cardíaca, ocorrendo como resultado de falência múltipla dos órgãos. Então, realmente é algo que para ali o corpo da pessoa com múltiplas picadas dessas Vespas. E só pra vocês terem uma noção, como eu falei, que só no Japão lá, essas Vespas mataram 50 pessoas. Em 2013, as picadas dessas Vespas mataram 41 pessoas e feriram mais de 1.600 em Xi'an, lá na China, mano. E mesmo para pessoas que não são alérgicas às Vespas, 10 picadas representam um perigo e mais de 30 podem ocasionar a morte. Então, são realmente múltiplas picadas dessa Vespa que podem ocasionar a morte das pessoas. Mano, mas tu levar 10 picadas já deve doer pra caramba, mano. Imagina tu levar 30, mano. E olha só, como eu falei que a pessoa precisa receber múltiplas picadas, né, pra ela vir a falecer, o problema é que ela injeta um veneno muito forte na corrente sanguínea ali da pessoa e esse veneno já faz ali o corpo da pessoa inchar. E o pior ainda é que esse veneno atrai outras Vespas para ajudar no ataque. Então, realmente, se uma Vespa te picar, vai vir outras atrás de você pra ajudar ela, tá ligado? Então, é algo muito perigoso. Então, tu tá ferrado de qualquer jeito. Mano, é muito perigoso. E além de causar muita dor na pessoa, uma picada desse inseto pode destruir o tecido da pele humana criando uma hemorragia e necrose. E além delas chamarem, né, as suas comparsas ali pra continuar o ataque, elas são diferentes que a abelha, tá ligado? Que, ao contrário do que ela pica ali, ela perde o ferrão e ela acaba morrendo. Essas Vespas, elas não perdem o ferrão. Então, elas conseguem uma só picar várias vezes além da ajuda das outras. Mas algo pra amenizar aqui todo esse terror que eu coloquei em vocês é que essas Vespas, o alvo principal delas não são nós. Não são nós, seres humanos, né? São as abelhas. Então, uma Vespa Mandarina, né, é capaz de devorar e decepar uma... Mano, milhares de abelhas, tá ligado? Inclusive, 30 Vespas são capazes de destruir uma colmeia deixando pra trás 5 mil abelhas. Então, tipo, 30 Vespas é capaz de destruir 5 mil abelhas. E, tipo, isso eu digo em minutos, mano. Em horas, tá ligado? Só que uma curiosidade que eu vou trazer aqui pra vocês que, como eu falei que essas Vespas são encontradas lá na Ásia, elas foram encontradas aqui nos Estados Unidos, muito pertinho do Brasil, tá? No final de 2019. O Washington descobriu um super ninho tanto em 2019 quanto em 2021 e eles tiveram que rapidamente destruí-lo, tá ligado? Pra não ter uma ninhada desse bicho. Porque imagina se vem pra cá pro nosso paísinho. Na nossa quarta posição, a gente colocou o barbeiro. O Triatoma infestans, que é conhecido no Brasil como barbeiro, é um inseto comum em alguns países da América do Sul, sendo eles Bolívia, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e também o nosso Brasil que eu acabei de citar. Ele é muito conhecido porque ele é o hospedeiro do Tripanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas. Os barbeiros, eles são hematófagos. O que são os hematófagos, digo Black? São animais e parasitas ali que se alimentam de sangue. Eles também, os barbeiros, eles têm hábitos noturnos. Então, com isso, eles se abrigam ali em locais muito próximos à fonte de alimento e podem ser encontrados na mata e escondidos em ninhos de pássaros, toca de animais, casca de tronco de árvores, monte de lenhas e também em casa de pau a pique. Os protozoários, né, que estão presentes ali nas fezes do inseto, penetram no local da picada aonde, ao coçar a região, começam a entrar na corrente sanguínea. Os protozoários também podem penetrar ali na vítima através da mucosa dos olhos e também da boca quando as mãos contaminadas pelas fezes do inseto tocam essas regiões. Os sintomas da doença de Chagas são febre, mal-estar, inflamação e dor nos glândulos, vermelhidão, inchaço nos olhos, aumento do fígado e do baço são os principais sintomas. Então, com o passar desses sintomas, a febre ali desaparece e depois de alguns dias a pessoa não se dá conta do que lhe aconteceu. Ela pensa ali que era outra doença. E embora o parasita já esteja alojado em algum órgão dela. E como nem sempre os sintomas ali são perceptivos, o indivíduo pode saber que tem a doença 20 ou 30 anos depois de ter sido infectado. E inclusive, meningite e encefalite são complicações graves da doença de Chagas na segunda fase. Isso porque são casos raros, né, em caso de morte, mas são casos que afetam ali o corpo da pessoa. Que nem eu falei, né, o corpo já fica debilitado por causa da doença de Chagas e ela começa a contrair outros tipos de doença. Então, caindo ali na circulação do corpo, o tripano soma cruze afeta os gânglios, como eu falei, o fígado e o baço. Depois ele se localiza no coração, intestino e esôfago. Nas fases crônicas dessa doença pode haver destruição da musculatura e sua flacidez provocada pelo aumento desses três órgãos. O que acaba, então, causando problema ali na pessoa como cardiomiopatia Chagássica, que é o aumento do coração, megacolon, que é a dilatação e o alongamento da porção final ali do intestino grosso, o que pode provocar uma retenção das fezes. E também megaesôfago, cujo o principal sintoma é a regurgitação dos alimentos ingeridos. Então, a pessoa começa a ter muita ânsia de vômito e também muitos vômitos. Essas lesões, inclusive, são definitivas e irreversíveis. Então, a pessoa começa ali a ficar por longos anos passando por esse processo, tá ligado? Que deve ser muito horrível, muito horrível mesmo. E, inclusive, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, alertou que 70% das pessoas vivem com a doença e não sabem que estão infectadas, tá ligado? Isso é algo muito preocupante. E, segundo algumas estimativas, cerca de 6 mil pessoas morrem anualmente no Brasil devido a complicações crônicas dessa doença. Então, realmente, são números bastante preocupantes que é uma doença silenciosa, né? E a pessoa não vai perceber e do nada pode ter algo que ela causou, né? A doença causou e a pessoa não imagina. Inclusive, se você quiser, a gente pode até fazer um vídeo só falando sobre a doença de Chagas, que é uma doença que até tem, né? O cara que descobriu ela que aqui no Brasil teve um surto grande, né? A gente pode falar sobre ela. É só comentar se você quiser um assunto somente dessa doença. Na terceira posição, a gente colocou a Taturana Oblíquo. A Taturana Oblíquo, né? É uma espécie de lagarta de mariposa. Então, ela é uma lagarta aí que depois de um tempo ela entra no casulo e vira uma mariposa. Esses bichos, assim, eu acho mó doido, né, mano? Que uma hora é um bicho, aí depois de uma evolução ele é outro bicho. É, eu acho, tipo, incrível como isso é possível. Natureza, né? Natureza é linda. Essa espécie, inclusive, ela é inconhecida por sua capacidade urticante durante o seu período larval e também pelos graves acidentes que pode provocar ali quando suas cerdas entram em contato com a pele de seres humanos, o que o torna um inseto de grande importância médica. Então, os médicos estudam ela ali pra saber como cuidar da questão urticante ali dela, que seria o quê? Ela começa a... Sabe quando tu toca naquelas folhas e começa, tipo, ficar alto relevo, assim? E tu começa a coçar e ficar vermelho, assim? Aí começa a inchar um monte? Então, isso é urticária. As pessoas... Tu tem urticária? Não. Tem bastante gente que tem urticária, tá ligado? Eu, quando era criança... Não sei se isso é um negócio que pega e tira, mas eu lembro que quando eu era criança eu tinha bastante urticária. Eu me coçava bastante na... Acho que era porque eu brincava muito no mato, né? Deve ser. Então, deve ser por causa disso. Aí é mais fácil de fazer isso. É, é mais fácil. E o veneno encontrado nessa taturana pode provocar hemorragia interna e insuficiência renal, podendo, inclusive, ocasionar a morte. Então, esse inseto realmente é muito perigoso se tu encontrar ele. Inclusive, eu vou contar uma história aqui pra vocês que um dia eu tava com uns moleques, tava numa escolinha de futebol, e daí a gente foi, tipo, transportar uma trave, assim, de um lado pro outro. Eu não vi que tinha uma taturana dessas, tá ligado? E eu botei a mão. Mano, na hora, minha mão... Mano, parecia que tava prendendo fogo, mano. Sério, mano. É um bagulho muito doido, mano, isso, tá ligado? E olha que não era essa daí, tá ligado? Graças a Deus. Porque senão, já, Diego Black, não tava aqui. Nem ia tá gravando esse vídeo agora. E, inclusive, essa taturana, né, os acidentes com essa taturana ocorrem da seguinte forma, que quando as pessoas, né, tão manuseando a vegetação, a pessoa ali toca na lagarta com as mãos ou espreme ela entre os dedos. Então, quando a pessoa toca ali na cerda, né, pontiagudas, faz com que o veneno contido nos espinhos que tem nessas cerdas, né, seja injetado na pessoa. E a dor, na maioria dos casos, é violenta, irradiando ali do local da queimadura para outras regiões do corpo. Então, se tu é queimado ali na mão, já vai subindo pelo braço, do braço já vai pelo ombro, do ombro já vai pelo peito, do peito já vai pelo corpo todo. Então, tipo, deve ser uma dor muito dolorida. E só pra vocês terem noção, algumas complicações aparecem como sangramento na gengiva e aparecimento de sangue na urina. Então, realmente, tocar nessa taturana, mano, cara, te desbiela tudo por dentro, tá ligado? Realmente deve ser horrível. Os primeiros registros de acidentes causados por esse tipo de inseto no Brasil datam de 1989 e até então morreram ao mínimo 6 pessoas, dos quais 800 casos desses acidentes já foram registrados aqui no nosso país. Então, em 1994, uma equipe do Instituto Butantan desenvolveu o soro antilonomônico que é utilizado no tratamento de acidentes causados pela taturana. Na nossa segunda posição, a gente colocou as abelhas assassinas. As abelhas africanizadas ou abelhas assassinas, como são chamadas, é um híbrido, é uma espécie híbrida de abelhas ocidentais com abelhas africanas, tá ligado? Então, é uma mistura ali dessas duas abelhas. A abelha africanizada foi criada e introduzida pela primeira vez no Brasil na década de 1950, quando um cientista brasileiro chamado Warwick Estevon Kers as importou para a América do Sul. Isso com a intenção de criar ali uma linhagem mais produtiva de mel. Porém, em 1957, 26 enxames escaparam acidentalmente da quarentena. E desde então, a nova espécie híbrida se espalhou por toda a América do Sul e chegou à América do Norte em 1985. Então, o perigo dessas abelhas é que elas são muito mais defensivas que a abelha europeia, por exemplo. E qualquer sinal de ameaça, elas vão atacar. Inclusive, elas podem perseguir uma pessoa a mais de 400 metros e desde a década de 50, mais de mil pessoas já morreram por causa dessas picadas. Mano, imagina, elas podem ir atrás de uma pessoa a 400 metros. É, eu que tenho problema com a abelha. Imagina, tu tem fôlego para correr 400 metros? Não, nem 60 metros. No caso aqui, as vítimas geralmente recebem 10 vezes mais picada que nos ataques de abelhas europeias. E elas também já foram responsáveis por matarem cavalos e outros animais. Então, elas realmente se juntam ali e acabam com a vítima. Mas essas abelhas ali, elas não impedem o trabalho dos apícolas, né? Que são os caras que fazem ali o mel e todo esse trabalho com as abelhas. Mas elas colocam o trabalho e o manejo ali com elas num patamar muito mais difícil e proibitivo para os pequenos investidores ou para aqueles que não têm, né? Um manejo ali adequado em uma obra especializada. Inclusive, a apicultura com essas abelhas, né? Deve ser feita com todo o equipamento de proteção necessário e longe de uma área urbana, é claro, né? E inclusive, o apelido dessas abelhas serem assassinas é exagerado porque elas realmente só defendem a coméia. Então, é algo que, tipo, toda abelha vai fazer, né? E na nossa primeira posição, a gente colocou quem, Filos? Óbvio que o pior animal da história. Eu acho que é o pior animal da história, né? Os mosquitos, mano. Meu, que praga que é um mosquito, né? Um mosquito para tirar do sério, olha. Um mosquito não dá. É estimado que os mosquitos, inclusive, são responsáveis por cerca de um milhão de mortes anuais, tá ligado? Consequência da transmissão de doenças por conta da sua picada. Os mosquitos mais conhecidos, né? Que a gente sabe aqui, a gente pode falar para vocês, é o Aedes aegypti, o Anopolis asepe e o mosquito da palha. E as principais doenças transmitidas aqui só pelo Aedes aegypti que eu posso citar para vocês é a dengue, a chikungunya e a febre amarela. Imagina, um único mosquito consegue transmitir três tipos de doenças diferentes. Já a espécie Anopolis cip, que eu acabei de falar, é a espécie responsável pela transmissão da malária e também da elefantíase, que no caso, essa espécie aqui é muito conhecida no Brasil como um mosquito prego. Muitas dessas doenças se tornaram epidemias mundiais e até hoje, vários países lutam contra a propagação delas. O mosquito palha, por exemplo, é o transmissor da leishmaniose visceral canina, que é também uma zonoose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida também aos seres humanos e também a outros animais, além de cães. Então, como a gente pode dizer aqui, os mosquitos realmente são insetos que a gente não consegue controlar, digamos assim, que eles se propagam muito rápido, mas a gente consegue, como por exemplo, o mosquito da dengue, a gente consegue controlar, não deixando água parada, não deixando ele se proliferar desse jeito. E outros mosquitos, a gente consegue acabar com eles com pesticida, não deixando a casa muito tempo fechada, não deixando se proliferar dentro de casa, então a gente sempre tem que ter cuidado, porque o mosquito, em qualquer lugar vai ter, né mano? Então, só que tem... A gente não sabe, às vezes, qual vai ser o mosquito, né? Isso, a gente só não sabe qual mosquito que vai ali transmitir a doença e qual doença vai ser essa que tu vai ter que tratar, né? Então, bem galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do jeito que eu bordei o assunto aqui. Se vocês quiserem outro vídeo sobre insetos aqui, insetos esses que são, mano, assustadores, comente aí qual outro inseto que falta aqui na nossa lista. Se você gosta também de vídeos de insetos, vai assistir outro vídeo então vai para outro vídeo aí. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e também conto com a participação de vocês para a gente atingir a meta de 150 mil inscritos, tá bom galera? Forte abraço, beijo para todo mundo, valeu, vai mais. Tchau.